A Mente Vencendo Humor é um livro escrito por Denis Greenberger e Christine Padeschi, que tem como objetivo não apenas introduzir, mas ensinar aos leitores os princípios básicos da terapia cognitivo-comportamental, a fim de aprenderem a identificar e analisar seus próprios problemas por uma nova perspectiva. A obra foi escrita com vários propósitos em mente, podendo ser usada diretamente pelo paciente, por terapeutas iniciantes em busca de um roteiro para estruturar suas sessões, ou utilizado pelo terapeuta junto do paciente como material auxiliar. O objetivo principal da obra é ensinar os fundamentos e metodologia básica da TCC de forma simples e estruturada, para que o leitor seja capaz de aplicá-la a si mesmo com o livro no papel do terapeuta. Uma ideia que foi inclusive aprovada pelo próprio Aaron Beck, que escreveu o prefácio da segunda edição do livro, onde menciona que A Mente Vencendo o Humor provou ser um marco importante na evolução da terapia cognitiva. Nunca antes as engrenagens da TCC foram tão explicitamente reveladas passo a passo ao público leigo. Vale ressaltar que existem casos e casos. Nos dias de hoje, a maior parte da população sofre de algum problema, sendo que nem todos têm condições financeiras de se comprometerem às sessões de terapias semanais. A Mente Vencendo o Humor não foi escrito para ser lido do início ao fim no decorrer de poucos dias. Seu conteúdo deve ser absorvido e colocado em prática através das muitas atividades apresentadas no livro. Razão pela qual o leitor deverá ter disciplina e consistência para que o livro mostre resultados. E mesmo que a pessoa acabe desistindo na metade do caminho, as chances são de que sua visão diante de um problema dificilmente será a mesma. Inclusive terá condições de tomar uma decisão mais informada caso decida buscar um terapeuta, tendo em mente a existência da terapia cognitivo-comportamental. Segundo os autores, a Mente Vencendo o Humor tem sido usada pelos clínicos leitores, cursos de pós-graduação em psicologia e programas de residência psiquiátrica em todo o mundo utilizam este livro como texto básico para o ensino da TCC. A Mente Vencendo o Humor inicia sua jornada introduzindo um modelo cognitivo de cinco partes, pensamentos, humor, comportamento, reações físicas e ambiente. As cinco partes estão conectadas umas às outras, o que significa que as mudanças realizadas em uma delas, por menores que sejam, refletirão nas outras. Sendo justamente essa a ideia proposta pelo livro. Ensinar a pessoa a identificar e rastrear um problema até a parte afetada, para então ser capaz de traçar um plano para trabalhar o problema de maneira eficiente dentro do modelo da TCC. Isso inclui trabalhar os pensamentos automáticos negativos, que são pensamentos que nem sempre estamos cientes de que existem, mas que exercem enorme influência sobre nosso humor e comportamento. A partir daí, o leitor será levado a compreender a fonte desses pensamentos e apresentado a uma lista extensa de atividades práticas que o farão refletir e compreender seus problemas através de uma nova perspectiva. Já para os profissionais da área, existe um livro complementar chamado A Mente Vencendo o Humor, um guia para o terapeuta, que irá auxiliar o terapeuta a trabalhar os capítulos de A Mente Vencendo o Humor junto de seus pacientes, que explora o assunto com muito mais profundidade, indo além do conhecimento necessário para o paciente. A Mente Vencendo o Humor é um livro cheio de potencial que pode ajudar pessoas sem condições de manter um tratamento terapêutico e que queiram conhecer um pouco sobre o modelo cognitivo de Aaron Beck. Sabemos que nada substitui um bom atendimento profissional, mas em um mundo onde a depressão, ansiedade, dependência de álcool e drogas e muitas outras coisas são cada vez mais comuns, toda ajuda é bem-vinda, ainda mais de um livro com a premissa de torná-lo seu próprio terapeuta em uma das mais eficazes abordagens da psicologia científica.